Como é que nós colocamos o API no antibot através do nosso telemóvel? Primeiramente nós vamos aqui à Binance, ao aplicativo da Binance. Depois, vamos lá ver... Aqui, vamos clicar aqui em cima e vamos ver aqui se tem alguma coisa. Portanto, vão deixar aqui no Binance normal, não coloquem aqui no Lite. Vamos deixar assim. Vocês têm conta verificada, ok? Voltamos atrás e depois vamos procurar... Vamos lá ver onde é que é. Aqui, vejam lá. Aqui nesta página onde estamos aqui no início, estão a ver? Clicamos aqui em Mais. Estão a ver? Mais. Aqui. Porque, assim, no computador é mais fácil. Aqui nós vamos andando. E então, para vos poupar tempo, estou a fazer este vídeo. Aqui em baixo, vejam lá. Gestão de API. Ok? Clicamos em Gestão de API e vamos, então, colocar... Criar um novo API. Basta clicar aqui em cima em Criar um novo API e pronto. Vocês podem fazer depois todo o processo. Portanto, entramos aqui no AntBot e vamos clicar aqui API. E aqui no API nós vamos clicar... Se vocês estão na Binance, cliquem na Binance, editar e vão colocar a chave privada e também o Secret Key, que é as duas partes fundamentais para estar a funcionar bem. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui a explicar quais são as opções lá no API. Então, aqui em baixo, vamos lá, ao meu canal, playlist, e tem aqui a playlist. Estão a ver? Esta aqui. AntBot Robo Futuros. Clicamos e tem aqui... Vejam lá. Tem aqui o passo a passo. O primeiro, o segundo, o terceiro. Está aqui. Como ligar... Este aqui. Como ligar a chave API. Portanto, através do telemóvel, vocês conseguem. Depois veem este vídeo, assistem este vídeo, para vocês terem a certeza de quais são as opções que têm de colocar para o bot ter a permissão de fazer trade, ok? É isso que vocês devem fazer. Então, fica aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui o like, subscrever. E depois, se quiserem assistir aqui à playlist que está no passo a passo, vocês podem assistir. Lembrando que aqui na descrição... Aqui, às vezes, as pessoas perguntam-me. Na descrição do vídeo, tem aqui o registro e o código que se precisarem para fazer o registro no aplicativo. Ok? Fiquem, então. Tchau.